Não é preciso ser evidente até quem duvidou da gente É capaz de enxergar que breve estamos no auge Onde partindo pro show, cada um com a sua nave Ouvindo santa no meu áudio, vendo tudo em slogan Só as garotas de luxo, vou pedir pra gravar um áudio Daquele jeito safado, passei a intro do meu álbum Todos uniformizados, dos pés à cabeça Daquela marca famosa do boneco de bombeta Só quero saber a primeira a sentar Quem senta melhor, vou levar para amar Na panameira, perrion, pra você tomar Começou a brincadeira, te faço delirar Vai jogar W.A. Chapa a bebês, tem que fumar Vai jogar W.A. Chapa a bebês, tem que fumar Não é ser soberbo, é que é tudo premeditado Acreditei no meu ditado, cê atrai o que deseja Então deixa o registrado, poucos vão tá do seu lado Se cê tem algo guardado, joga as cartas na mesa Desculpa a frieza, é como um tú me fez assim Encara o problema até de frente, não fugir Manter a lealdade para os caminhos abrir Se eu ando tão sozinho, é porque é melhor assim Quem andou é fermento, por isso eu tô sempre atento São poucos conto no dedo, mediqueto is here Por isso hoje eu canto, posso, consigo, tenho dinheiro Quem não é de verdade nunca será o primeiro Só quero saber a primeira a sentar Quem senta melhor, vou levar a Panamá Na Panamê, era berrião pra cê tomar Começa a brincadeira, te faço delirar Só quero saber a primeira a sentar Quem senta melhor, vou levar a Panamá Na Panameira, perrião pra cê tomar Começar a brincadeira, te faço delirar Só quero saber a primeira a sentar Quem senta melhor, vou levar pro Panamá Na Panameira, perrião pra cê tomar Começar a brincadeira, te faço delirar Começar a brincadeira